Osasco, 13 de maio de 2013. Meu nome é Marco, trabalho em defesa das causas ambientais na cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, País, Brasil. Estou fazendo acompanhamento desse corredor que intercala duas avenidas, duas ruas, administrado pela Eletropaulo Transpetro. Nesse corredor aqui tem um fluxo de mina, esse aqui. Constatado aqui, ecossistema local, no meio urbano. É um ecossistema, se bem dizer, fragmentado porque ele vai até o limite dos endereços, duas ruas. Uma desse lado, do lado direito aqui, e outra do lado esquerdo. Vamos dizer que do lado direito é a rua Armindo Rani. E do lado esquerdo, a avenida Ângelo Piva. Estou próximo à avenida das Nações Unidas, né? Na qual se encontra a mecânica Fabril, alça de acesso às marginais, cujo aquele fluxo de veículo mais à frente. Acesso à marginal Tietê e à marginal Pinheiros, né? Então, qual o intuito desse trabalho aqui de estar expondo, mostrando para a população o que pode estar sendo feito aí em termos de aproveitamento dessas áreas aqui, como corredores ecológicos, né? Para melhoria da qualidade de vida aí, implantando o ecossistema no lugar, né? A necessidade de nós seres humanos aí, interação com a natureza aí, porque esses corredores aqui, eles exercem uma função importante, porque eles acabam atraindo predadores aí, que nos auxiliam ao combate a diversas pragas aí, né? Que incomodam a nós, seres humanos, né? Vamos citar a praga atual aí, que está proporcionando doença em escala epidêmica, né? Vamos falar aí da dengue. Ela pega aí boa parte aí da inscrição territorial do nosso país aqui no Brasil, com seus oito milhões e pouco, né? De quilômetros quadrados, dentre os quais vários quilômetros aí, centenas e milhares aí de rios e matas aí destruídos, né? As águas contaminadas aí, dando condições aí de propagação da doença, porque aí, com a contaminação de lagos, lagoas, rios e córregos, vai estar se quebrando o equilíbrio aí ecologicamente, né? Proporcionando a diminuição de predadores e aumentando o número de insetos aí, vetores de doenças, né? Então, o que acontece nesse corredor? A proposta é qual? É de estar expondo essas informações aí para as empresas que administram essas áreas aí, esses lugares, né? Para estar repensando aí na forma... Uma forma de manutenção desses corredores ecológicos, né? Pode estar sendo feito um manejo ecológico aí de forma apropriada, né? Não tem justificativa o fato de não ceder essas áreas para corredores devido ao fato dessas torres aqui, ó. Eu acho que não atrapalha em nada, né? Sabendo utilizar esses corredores aí, criando uma forma de... Para facilitar aí a manutenção e, ao mesmo tempo, a interação dos animais aí que vivem nesses pequenos lugares aí, poucos que restam com a pressão urbana exercida pela nossa espécie mesmo, né? Então, eu como ambientalista, que luto pelas causas ambientais na cidade aí, às vezes a gente encontra certos obstáculos aí, porque muitas vezes não... 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 não seguem interesses aí de alguns grupos, de algumas pessoas, né? Mas o que vale é o bom senso, né? Tendo em vista que essas pessoas que são contra a determinados projetos de sustentabilidade, eles têm que pensar da seguinte maneira, que o que vai ficar aqui vão ser para os seus herdeiros, né? São sucessores, né? Então, é para os feiros deles, né? Então, tem que prevalecer aí o bom senso, né? Acima de tudo. A gente tem um vasto corredor, ó, seguindo essas torres aqui, ó, que poderia estar fazendo um trabalho de manejo ecológico aí, de sustentabilidade, para estar suplindo a necessidade da pressão que nós exercemos na natureza aí, e também estar suplindo aí no caráter, como havia dito, predatório, né? Porque nesses corredores aqui interagem águias aí, né? Falcões. Eu já cheguei a localizar aqui, nessas torres aqui, para descanso, o falcão peregrino, né? Então, já vi também o carará também. Aqui, a gente percebe também, às vezes, é meio que difícil, mas uma vez ou outra, mamíferos de pequeno pote, o pré-ar, né? Esse servindo de alimentação aí para os falcões, né? Aqui também, né? Nesse muro aqui dessa empresa, a gente vê também bastante calango, também predador potencial aí, se alimenta de vários insetos, né? Nessa vegetação aqui, a gente encontra falta alimentação para os pássaros e para esses réperes aí, né? São grelos, gafanhotos aí, né? Diversos deles, né? Então, a gente vê bastante libélula aqui também, ó. Então, a gente percebe uma interação ecológica no lugar aqui, né? Seria muito importante estar aproveitando essas áreas aí para manter um elo, né? Conosco aí, né? Como havia dito, os animais estão sofrendo pressão aí a cada dia que passa, diminuindo, principalmente na região urbana, né? Na área urbana. Então, a gente mantendo esses corredores aí, vai estar favorecendo esses animais aí, eles darem a continuidade e assim, exercendo uma troca conosco aí de favores, né? Predando os animais que nos incomodam, os insetos, né? Então, o que eu tenho que pedir é isso, né? Uma conscientização, que esse pessoal faça uma análise aí dessa proposta aí, se poderia estar fazendo isso, né? Esse terreno aqui, esses corredores, geralmente são administrados pela Eletropaulo e a Transpetro, né? BR. Aqui, ó. Como havia dito, fazendo um estudo com engenharia ambiental aí, para estar vendo essa questão do manejo aí.